O auditório esteve lotado. Professores interessados em serem admitidos em caráter temporário na rede estadual de ensino estiveram presentes na segunda chamada para a escolha de vagas, que foi realizada ontem à tarde e hoje pela manhã. Na primeira chamada, realizada no final do ano passado, 330 vagas foram preenchidas. Já nesta segunda etapa, em torno de 270 profissionais ACT escolheram as vagas. Um número de contratações considerado expressivo, mas menor do que no ano passado. No ano de 2012, nós tivemos em média 720 ACT. A gente acredita que esse ano nós vamos ter um pouco menos, porque nós tivemos a primeira chamada do concurso, então já supriu algumas vagas. Nós vamos ter em média, acreditamos, que até 600 ACT nesse ano de 2013. E novas vagas podem ser abertas ao longo do ano. Por isso, os professores devem ficar atentos ao site da Secretaria de Estado da Educação. A partir dessa segunda chamada, praticamente todos os dias nós teremos chamadas. Nós temos professores que entram de licença de saúde, maternidade, licença-prêmio. Então, conforme vão saindo os afastamentos, a gente vai estar chamando os ACT. Os professores contratados vão atuar nas escolas da rede estadual da região. As aulas com alunos estão marcadas para ter início na próxima segunda-feira. Exceto três escolas da rede no município de Jacinto Machado e uma de Ermo, que dão início ao ano letivo nesta quinta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí